Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu vim trazer para vocês hoje uma base para detergente e para sabão líquido. Aí vocês vão falar assim, mas Beth, você já não tem uma receita no canal sobre isso. Quem me acompanha sabe que eu já tenho uma base, só que essa base está com as quantidades mudadas. Teve um produtinho que eu mudei a quantidade que vocês vão ver aqui no box de informações, tá bom? Porque eu vi várias bases no YouTube e o Fábio também Guedes mandou uma... Para quem está querendo saber do Fábio, o Fábio não tem canal, gente. Ele está no grupo 2, que está no link aqui abaixo e ele manda as receitas para mim. E ele fez uma receita de base, só que não deu certo para mim também a quantidade de soda que ele mandou para mim. Então eu fiz de novo aquela base que está no canal e só diminuí a quantidade de um produto. Então eu queria dar essa explicação para vocês e bora ver o vídeo dessa base. Espero que vocês gostem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês uma base transparente para detergente e para sabão caseiro, tá bom? E vocês vão falar assim para mim, mas Beth, essa base já tem no canal. Sim gente, essa base já tem no canal. Só que eu mudei um pouco um dos ingredientes, porque eu coloquei 250 ml de soda e a princípio foi considerado muito alto. Então eu resolvi, eu vi vários vídeos e eu resolvi diminuir para 200 ml de soda líquida, tá bom? Então bora lá trabalhar. Nós vamos colocar o etanol aqui, ó. Vou usar 500 ml de etanol, 500 ml de óleo usado, que já está esquentando lá, que eu deixo o óleo morninho, e 200 ml de soda líquida, 50%, tá bom? Então vamos aqui colocar o etanol. Gente, é sempre nessa ordem que coloca, tá? É sempre nessa ordem que dá certo. É 500 ml de etanol e 500 ml de óleo morno, tá? E aí a gente vai saponificando aqui, dando uma mexidinha. Não esquecendo, gente, de usar luva e de usar a máscara. Eu, por enquanto, não estou usando a máscara, porque não está tendo necessidade. A minha casa não está aberta, porque, por enquanto, não há necessidade. Então eu vou mexer bem aqui e já volto com vocês. Já está quase bom para colocar a soda e eu vim falar com vocês sobre o grupo de WhatsApp que nós temos. Está aqui embaixo, está o grupo. Tem o grupo 1, 2, 3 e 4. E, gente, se vocês não acharem, é... se vocês não acharem respostas para a pergunta de vocês no grupo, vocês entrem no privado, que eu atendo vocês com o maior prazer, tá bom? Tem o Instagram também, aqui. Tem o grupo do WhatsApp. Vou deixar o canal de inspiração do mesmo jeito que eu fiz na outra receita, tá? Não esquecendo que quem me deu a ideia desse sabão foi a Nanai. Vou deixar o nome dela aqui, tá? A minha água está quase fervendo lá, por isso que eu estou demorando um pouquinho aqui, porque a água tem que estar fervendo mesmo, gente, para dar certo o sabão. Não pode estar mais ou menos. Ela tem que estar borbulhando de fervendo, tá? Bom, pessoal, agora eu vou colocar os 200 ml de soda líquida, tá? Por enquanto, ainda não estou usando a máscara, não estou sentindo necessidade. Para quem está com muito medo de mexer com soda, gente, eu estou na minha cozinha, tá? Tranquila. Então, eu vou mexer aqui mais uns 5 minutos, mais ou menos, e ele já vai se aponificar, tá bom? E quando eu estiver no ponto, eu venho mostrar para vocês. Olha, ele está começando a ficar escuro já, ó. Tá? Ó, já está começando a transformação dele ficar escuro. Então, eu vou mexer, a hora que ele estiver no ponto, eu mostro para vocês. Gente, eu vou mostrar a transformação para vocês, que a gente vai mexendo, 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 a gente acha que não vai se aponificar, mas é imediato de uma hora para a outra, tá? Ele se transforma, assim, de uma hora para a outra. Agora, nós vamos colocar a água fervendo, 2 litros de água fervendo. Vou colocar toda a água aqui. E vou mexer, mexer, mexer. O cheiro de etanol não ficou forte. Não sei se é porque eu estou acostumada já. Então, eu vou mexer tudo isso aqui e já volto com vocês com tudo esse vidinho, tá? Gente, para quem é novo nessa parte de fazer sabão, vocês têm que acabar de fazer a misturinha que fica em ponto de doce de leite e não espera para colocar água, tá? Acabou de fazer a receita, acabou de ficar no ponto de doce de leite, vocês já têm que colocar a água fervendo, porque se esperar um pouquinho a mais, não dá o ponto. Porque já está acontecendo comigo isso, porque eu estou fazendo várias vezes esse tipo de receita e se você esperar um pouquinho a água ferver, não vai dar o ponto do sabão, tá? Eu já fiz isso esses dias aqui, eu esperei um pouquinho, estava feito doce de leite aqui, eu esperei um pouquinho para colocar água, ele não dissolveu completamente o sabão. E aqui, na hora que eu coloquei a água fervendo, ele já dissolveu totalmente o sabão. Mas eu vou mexer mais um pouco ainda e depois eu vou colocar em outra vasilha e vou começar a colocar água. Aqui tem dois litros de água fervendo, tá gente? E já, ó, já dissolveu tudinho, ó. Tá? Então, até daqui a pouco. Olha, ele está totalmente dissolvido. Gente, dessa vez eu nem precisei usar máscara mesmo, estou totalmente sem máscara, tá? Agora nós vamos colocar, tem dois litros de água fervendo aqui, agora nós vamos colocar dois litros de água fria. E não para de mexer, tá gente? Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, eu estou amando fazer essa base. Porque essa base serve para fazer detergente, essa base serve para fazer sabão em pó. Então, eu estou vendo muitas meninas fazendo essa base. Só que, estou vendo muitas meninas fazendo essa base, mas não com essa medida, tá? Eu até conversei com o Fábio e ele falou para mim que podia diminuir 50 ml de soda, que ia dar certo do mesmo jeito. Então, essa base aqui, ela está nos padrões de segurança, tá? A outra também, eu usei até o final, mas essa daqui, está com 250 ml, está com 200 ml, e vai ter o mesmo efeito da outra. Então, eu vou colocar em outra vasilha e já volto com vocês. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já coloquei em outra vasilha, tá? Tem muita espuma, tá? Então, eu vou deixar essa quantidade aqui descansar um pouquinho. Não dá para ver se ele está grosso ainda, porque a espuma está muita. Então, eu vou esperar baixar essa espuma aqui e volto com vocês para colocar mais água, tá bom? Bom, pessoal, já se passaram 12 horas que eu fiz essa receita. E olha como está esse sabão. Eu estou olhando aqui na linha da máquina, ele está muito, muito mega grosso, tá? Então, agora nós vamos colocar mais 2 litros de água, que se não me falha a memória, que eu não vi a edição desse vídeo ainda, mas me parece que tem 4 litros de água aqui. Então, nós vamos colocar mais 2 litros de água devagarzinho, tá, gente? Coloca devagarzinho e vai mexendo, tá? Sempre, 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 sempre. Ele já está frio. E, ó, quanto mais vocês mexem, mais ele engrossa, ó. Você coloca um pouquinho de água e mexe, ele já vai engrossando. Então, eu vou colocar com a outra mão a água aqui, aos poucos. E vou mexendo. É aí que vocês vão conseguir o ponto que vocês querem, tá? A água em temperatura ambiente, no último vídeo que eu fiz, teve umas pessoas que perguntaram se a água era crente, se a água era fria. Então, é por isso que eu estou fazendo mais detalhado esse vídeo. Sempre batendo. Nossa, tá grosso pra caramba, hein? Muito, muito, muito lindo esse sabão. Ó, agora deu uma pequena afinada aqui. Então, nós vamos esperar ele descansar. Agora são 5 horas da tarde, eu vou mexer nele só amanhã. Pra quem não tá entendendo essa receita, eu comecei a fazer essa receita 5 horas da manhã. E agora são 5 horas da tarde. E ó, tá um mel aqui, ó. Tá? Então, nós vamos esperar mais um pouquinho, porque aqui, pelas minhas contas, tem 6 litros de água. E eu quero fazer 10 litros de sabão. Então, vamos ver se ele chega lá, tá bom? Então, deixa eu descansar. E, daqui a pouco a gente se vê. Aqui no caso, daqui 12 horas, eu venho mostrar pra vocês mais uma vez como é que tá o sabão. Tá bom? Então, até mais. Bom, pessoal, mais de 24 horas que eu fiz o sabão. Agora, ó, ele tá super grosso. E eu vou colocar mais 2 litros de água devagarzinho, tá, gente? Água em temperatura ambiente, tá, pessoal? Tô colocando um pouquinho aqui. Nas minhas contas, eu acho que tem 8 litros de água aqui, mas eu vou conferir, tá? Daqui a pouco. Porque essa receita, como eu já falei, é pra ter 10 litros de água. Então, a gente mexe bem, tá? Pro sabão engrossar. Ó, ele tá grosso ainda, ó. Bem grosso ainda. Eu vou mexer bastante aqui e já volto a falar com vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu esperei só mais um pouquinho. Dei uma misturada aqui. E, ó, ele já tá começando a ficar mais grossinho ainda, tá? E quanto mais tempo você deixa essa base, mais grosso ele fica, tá? Às vezes, se você fizer essa base e achar que tá fino, você deixa ela no canto lá. Você espera, tipo, 2 dias, mais ou menos, e ela vai engrossar mais ainda, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar os últimos 2 litros de água. Que na minha conta são 10 litros de água, tá? E aqui eu vou ter 10 litros de base para o sabão, para o sabão e para o detergente, tá? E, se vocês acharem, acabar de fazer essa base, vocês acharem que essa base tá muito fina, e vocês querem usar imediatamente, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar uma salmoura, que eu vou colocar aqui no canal, que já tem várias pessoas que usam essa salmoura. E vocês vão colocar 500 ml de água e 100 gramas de sal, tá? E vocês vão colocar nessa base. Aí vocês vão ver que a base vai engrossar rapidinho para vocês. Só que aí, depois de 24 horas, vocês vão ter uma base branca. Não está ruim essa base branca. E vocês vão poder usar do mesmo jeito, tá bom? Então, para não confundir muito vocês, eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá bom? Então, ó, essa é a base para detergente e para sabão em pó. Não, para detergente e para sabão líquido, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa base. Quem gostou dessa base, clica no joinha para ajudar na divulgação do canal. E se inscreve aqui no canal, tá bom? Tem o WhatsApp aqui, tem o grupo das meninas do WhatsApp. Tem o grupo 1, 2, 3 e 4. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não consiga responder, tipo, muitas meninas perguntam para mim, quanto que eu faço de base em escamas? Gente, essa pergunta eu nunca sei responder, porque eu só trabalho com a base líquida, tá? Mas, no grupo, eu... Se vocês me procurarem no privado, eu entro no grupo junto com vocês e procuro a resposta para essa pergunta, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus